Olá, na aula de hoje teremos questões de raciocínio lógico-quantitativo. Meu nome é Aline Florner, sou professora do canal Estudante Estuda e criadora do método QR2 de Estudo por Questões. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para ser notificado das próximas aulas. Gostou? Deixe um like para nos ajudar a produzir mais e mais conteúdos como esse. Comente qual disciplina quer que eu poste aqui. Primeiro, eu gostaria de lhe dar uma breve orientação de como fazer as questões para ter o melhor rendimento possível com o método QR2. Ao começar a bateria de questões, leia a questão. Tem certeza da resposta? Segue o vídeo. Tem dúvidas, mas tem quase certeza? Pause o vídeo e reflita sobre a questão. Isso vai aguçar seu cérebro e ele vai entender e reter melhor aquele conhecimento. Responda e dê o play. Veja a resposta e anote sua dúvida. Repita isso para todas as questões. No final da bateria, releia todas as suas anotações. Amanhã, releia suas anotações e refaça a bateria. Veja se melhorou. Melhorou? Você está no caminho certo. Piorou? Releia suas anotações mais vezes e refaça a bateria até melhorar. As anotações e revisões frequentes vão fazer você subir de nível e vai melhorar muito nas provas. Se você quiser aprofundar na metodologia de estudo por questões, temos duas opções. Se quiser questões em vídeos, áudios e PDFs, basta acessar a descrição desse vídeo e conhecer meu curso de elite para a área policial. Ou, se quiser estudar apenas por vídeo-aulas, pode optar pelo Clube de Questões em Vídeos. Sem mais delongas. Vamos começar a nossa aula? Banca CESP 2013, INPE. A negação da proposição. O eleitor é induzido a apoiar níveis muito elevados de gasto público ou o nível de gasto público não reflete a preferência do eleitor. É, logicamente, equivalente a O eleitor não é induzido a apoiar níveis muito elevados de gasto público e o nível de gasto público reflete a preferência do eleitor. Item correto. Para negar uma proposição composta pelo OU, devemos Negar os dois componentes e trocar o conectivo por E. Banca CESP 2014, Câmara dos Deputados. A negação da proposição. Está corretamente expressa por Item errado. Para negar proposições compostas pelo conectivo E, devemos Negar os componentes e trocar o conectivo por OU. FCC 2017, TRE Considere que uma expressão lógica envolva candidato C, cargo político P, votos V e ganhador G. Para avaliar se uma dada expressão é verdadeira ou não, um técnico deve usar uma tabela da verdade que contém uma lista exaustiva de situações possíveis envolvendo as quatro variáveis. A tabela da verdade deve ter quatro colunas E. Letra A, oito linhas. Letra B, dezesseis linhas. Letra C, quatro linhas. Letra D, trinta e duas linhas. Ou letra E, sessenta e quatro linhas. A alternativa correta é a letra B. O número de linhas de uma tabela verdade é 2 elevado a N, onde N é o número de proposições simples envolvidas. Como há quatro proposições, então o número de linhas da tabela é 2 elevado a 4, que é igual a 16. FCC 2018, Sabesp. A alternativa que contém a negação lógica da afirmação Letícia está doente e Rodrigo foi trabalhar é Letícia, letra A, está doente e Rodrigo não foi trabalhar. Letra B, Letícia não está doente ou Rodrigo não foi trabalhar. Letra C, Letícia não está doente ou Rodrigo não foi trabalhar. Letra D, Letícia está doente ou Rodrigo não foi trabalhar. Ou letra E, Letícia não está doente e Rodrigo não foi trabalhar. A alternativa correta é a letra B. Para negar uma proposição composta pelo conectivo E, devemos negar os dois componentes e trocar o conectivo E por ou. Afirmação, Letícia está doente e Rodrigo foi trabalhar. Negação, Letícia não está doente ou Rodrigo não foi trabalhar. FCC 2017, DPE. Considere a afirmação. Ontem trovejou e não choveu. Uma afirmação que corresponde à negação lógica desta afirmação é Letra A, se ontem não trovejou, então não choveu. Letra B, ontem trovejou e choveu. Letra C, ontem não trovejou ou não choveu. Letra D, ontem não trovejou ou choveu. Ou letra E, se ontem choveu, então trovejou. Letra D, para negar uma proposição composta pelo conectivo E, devemos negar os dois componentes e trocar o conectivo por ou. Afirmação, Ontem trovejou e não choveu. Negação, Ontem não trovejou ou choveu. Quadrix 2019, CRM. R, João gosta de futebol e sua mãe gosta de novela. Considerando a proposição lógica acima, julgue o item. A negação de R é João não gosta de futebol e sua mãe não gosta de novela. Item errado. A proposição R é composta pelo conectivo E. A sua negação é obtida negando os dois componentes e trocando o conectivo E por ou. Afirmação, João gosta de futebol e sua mãe gosta de novela. Negação, João não gosta de futebol ou sua mãe não gosta de novela. Quadrix 2019, CRM, segunda região. P, Fátima não joga futebol e Luiz ouve música. A partir da proposição acima, julgue o item. A negação da sentença P é a sentença. Fátima joga futebol e Luiz não ouve música. Item errado. A proposição P é composta pelo conectivo E. A negação é obtida negando os dois componentes e trocando o conectivo E por ou. Afirmação, Fátima não joga futebol e Luiz ouve música. Negação, Fátima joga futebol ou Luiz não ouve música. Quadrix 2016, CREF, sétima região. A negação de não sabe exatas ou sabe humanas é Letra A, sabe exatas ou sabe humanas Letra B, sabe exatas ou não sabe humanas Letra C, não sabe exatas e não sabe humanas Letra D, sabe exatas e não sabe humanas Ou letra E, não sabe exatas e sabe humanas A alternativa correta é a letra D. Para negar uma proposição composta pelo conectivo OU, devemos negar os dois componentes e trocar o conectivo pelo E. Afirmação, não sabe exatas ou sabe humanas. Negação, sabe exatas e não sabe humanas. Com o SUPLAN 2018, CM de Belo Horizonte. A negação D. Hoje é Natal e amanhã não é domingo. É letra A. Hoje é Natal ou amanhã é domingo. Letra B. Hoje não é Natal ou amanhã é domingo. Letra C. Hoje não é Natal e amanhã não é domingo. Ou letra D. Hoje não é Natal ou amanhã não é domingo. Alternativa correta é a letra B. Para negar uma proposição composta pelo conectivo E, devemos negar os dois componentes e trocar o conectivo por OU. Afirmação, hoje é Natal e amanhã não é domingo. Negação, hoje não é Natal ou amanhã é domingo. Banca CESP 2018, CEFAS. A negação da proposição. O IPTU eu pago parcelado. O IPVA eu pago em parcela única. Pode ser escrita como. Letra A. Eu não pago o IPTU parcelado ou não pago o IPVA em parcela única. Letra B. Eu pago o IPTU em parcela única e pago o IPVA parcelado. Letra C. Eu pago o IPTU em parcela única ou pago o IPVA parcelado. Letra D. Eu não pago o IPTU parcelado e não pago o IPVA em parcela única. Ou alternativa E. Eu não pago o IPTU parcelado e pago o IPVA parcelado. A alternativa correta é a letra A. As duas coisas ocorrem juntas. Eu pago o IPTU parcelado e eu pago o IPVA em parcela única. Negamos uma proposição composta pelo E utilizando a lei de De Morgan. Nega-se os dois componentes e troca-se o conectivo E pelo conectivo O. Afirmação. Eu pago o IPTU parcelado e eu pago o IPVA em parcela única. Negação. Eu não pago o IPTU parcelado ou eu não pago o IPVA em parcela única. Diz pra mim como você saiu. Gostou da aula? Então deixa um comentário se houve alguma dúvida. Eu vou te responder. E não esquece de dar aquele like. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!